No dia 26 de outubro de 2014, a presidente Dilma Rousseff é reeleita. No dia 5 de dezembro de 2015, antes da posse da presidente, Aécio e líderes da oposição gravam um vídeo convocando a população para um protesto. No dia 18 de dezembro de 2015, o PSDB pede ao TCE a cassação do registro de Dilma e do vice, Michel Temer, PMDB, e requer que Aécio assuma a presidência no lugar. No dia 1 de janeiro de 2015, a presidente toma posse e reafirma que combaterá a corrupção em segundo mandato. No dia 8 de março de 2015, Dilma faz um pronunciamento à nação no Dia da Mulher, culpando a crise mundial pelas dificuldades econômicas e pedindo paciência. No dia 15 de março de 2015, mais de 2 milhões de pessoas participam em atos em pelo menos 160 cidades do país para protestar contra a corrupção e o governo da presidente Dilma. E no dia 12 de março de 2015, novos atos contra o governo reúnem mais de 700 mil pessoas em pelo menos 224 cidades do país. Em 17 de julho de 2015, Eduardo Cunha anuncia o rompimento com o governo e diz que é oposição. E no dia 6 de agosto de 2015, a pesquisa da Datafolha mostra que 71% reprovam o governo Dilma, a pior taxa da história da pesquisa, superando os 68% de ruim e péssimo registrados pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello em 1992. E no dia 16 de agosto de 2015, todos os estados e o Distrito Federal têm protestos contra o governo, manifestantes pedem renúncia ao impeachment de Dilma e o fim da corrupção. E no dia 2 de dezembro de 2015, a bancada do PT na Câmara decide voltar pela continuidade do processo de Eduardo Cunha. No mesmo dia, Cunha autoriza a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma, baseado no requerimento feito pelos juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior. E no dia 17 de abril de 2016, com 367 votos a favor, o processo de impeachment contra Dilma passa na Câmara e segue para o Senado. E a gente teve o resultado hoje pela manhã de 55 a favor contra 22 da abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Aqui nos estúdios do AmazonSat já está conosco o cientista político e professor Elcio Ribeiro, que vai falar com a gente a respeito deste acontecimento, não é? Nessa madrugada que durou mais de 20 horas, não é isso, professor? Bom dia. Verdade. Bom dia, Tamir. Bom dia a todos que nos ouvem. Professor, a gente vai começar a nossa conversa explicando também aqui, e a gente preparou alguns slides para mostrar como que funciona todo esse processo do impeachment. Vou pedir para o nosso diretor de TV colocar o nosso slide número 1. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, decide acolher uma das denúncias por crime de responsabilidade da presidente da República. Esse foi o início do processo de impeachment. O nosso slide número 2, vou pedir para o nosso diretor de TV colocar para a gente também. Após a decisão do presidente da Câmara, é instalada uma comissão especial para analisar o pedido com deputados de todos os partidos em número proporcional ao tamanho da bancada de cada legenda. Nesse processo, a Dilma não precisou ser ouvida. O nosso próximo slide vai falar também a respeito disso. Instalada a comissão, o presidente da República tem depois de notificado o prazo de 10 sessões para se manifestar. No dia 17 de março, ela foi notificada, a comissão especial foi formada por 65 deputados, indicados pelos líderes da bancada e foi eleita por 433 votos a favor e somente um contra. O nosso próximo slide, após a manifestação da defesa, a comissão tem um prazo de 5 sessões para votar o relatório final, comparecer a favor ou contra a abertura do processo. No dia 6 de abril, o relator do processo, Jovair, deu parecer favorável ao impeachment na comissão. Nosso slide número 5, votação na comissão especial na Câmara, independentemente do resultado, o parecer vai a plenário. No dia 11 de abril, o parecer da votação foi aprovado por 38 contra 25 na comissão. Nosso sexto slide mostra o parecer é lido no plenário, depois é publicado no Diário Oficial da Câmara, 48 horas após a publicação. Ele é incluído na ordem do dia da sessão seguinte da Casa. Nosso penúltimo slide, pedir para o nosso diretor de TV colocar para a gente, no plenário o processo de impeachment tem prosseguimento se dois terços, 342 dos 513 deputados votarem a favor. Cada deputado pode manifestar sua posição e em seguida a votação nominal. E o nosso último slide de hoje, mostrando esse processo do impeachment, com a aprovação na Câmara, o processo de impeachment segue para o Senado, para análise. E essa análise ontem foi confirmada, não é isso, professor? Perfeito. Já não era nenhuma surpresa, ontem à noite, conversando aqui com os telespectadores do Amazon Sato, já tinham comentado que cerca de 55 a 60 senadores iriam votar pela apreciação. E, professor, agora a gente falando a respeito deste assunto, é importante a gente ressaltar que o impeachment, ele é um processo jurídico-político, né? É, claro, tem crime de responsabilidade para que seja aceita a denúncia, como foi o caso no Senado, mas indiscutivelmente, se a economia tivesse bem, se os apoios políticos da presidente tivessem alta, não teria pedalada que conseguisse parar isso, como já houve anteriormente. Então, é evidente que os 81 senadores fazem parte, pertencem a partidos políticos, esse ano teremos eleições municipais que têm uma pressão direta em cima dos senadores. Eu acredito que, na verdade, a questão política é que vai ter primazia nesse julgamento. E agora a abertura do processo foi aceita, o que acontece agora? Na verdade, acredito que ainda hoje de manhã a presidente vai ser notificada do resultado. Ela fica suspensa do seu mandato. O vice-presidente Michel Temer, agora, a partir dessa notificação, passa a ser o presidente interino do Brasil, né? Deve ficar... A previsão de julgamento é de até 180 dias. Eu não acredito que vá durar esse tempo todo. Agora, é uma grande interrogação. Nós observamos que, diferente do ocorrido anteriormente com o ex-presidente Collor, a presidente parece que vai resistir. Ela tem ainda um apoio, um certo apoio popular. Não podemos descartar a força que o Partido dos Trabalhadores e os partidos aliados vão, estão exercendo e vão tentar exercer. Ainda que ela tenha perdido as ruas de forma clara, como você demonstrou aí na reportagem. E durante esses 180 dias, após isso, o que acontece? Veja bem. O que alguns imaginam é que a defesa da presidente Dilma está pensando, inclusive, em levar o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao Mercosul, alegando cláusula democrática. Não se sabe até que ponto vai ser a resistência. Eu quero lembrar os telespectadores, Tamir Esqui, ainda no ano passado, se a gente retrói de seis meses atrás, a presidente, quando viu que a situação já estava ficando difícil, mas ela ainda contava com a maioria de uma certa bancada, uma bancada fluida que dança conforme a música, ela chegou e comentou, antes das férias do Legislativo, que era bom que se resolvesse logo isso, que o país não poderia ficar muito tempo no aguardo de uma decisão que tocasse tanto a economia e as questões políticas. Eu acho que agora o pensamento dos defensores da presidente Dilma vai ser o contrário, protelar, empurrar. Lembrando aos telespectadores que, caso ela não seja julgada nesses 180 dias, que é um prazo largo, eu acho que suficiente, ela volta. O presidente, ele é interino somente, o Michel Temer. E aí, se ela voltar, ela continua como presidente e aguardando o julgamento final. Eu acredito honestamente que, nesses 180 dias, ou bem antes disso, dá para concluir o processo e parece que não tem mais saída. Ontem mesmo, se precisava de 41 votos para aprovação desse pedido, tivemos 55, 4 senadores não votaram. Desses 4 senadores, eu diria, tranquilamente, 3 vão, estarão ao lado do presidente Temer. E ainda tem, ele vai estar com a caneta na mão, ainda tem as cooptações, possivelmente, pessoas que votaram contra, podem ser cooptados para serem favoráveis também. Professor, a gente poderia conversar aqui amanhã inteira a respeito deste assunto. São muitos assuntos. São muitos tópicos a serem abordados, mas para encerrar a nossa entrevista, de que forma isso traz impacto na questão da economia aqui para a nossa região? Veja bem, a economia brasileira está parada. Houve um crescimento negativo ano passado de 3,8%. Tivemos uma inflação de dois dígitos. O que se espera nesse primeiro momento, aí eu lembro a máxima marxista, que o econômico é determinante. O que se espera é que, através de uma grande consertação nacional, o presidente Temer consiga, pelo menos, direcionar caminhos para que investidores voltem a investir na economia brasileira. Isso vai refletir, evidentemente, no polo industrial de Manaus, que está meio parado também. E aí, o que nós esperamos é, é claro, você não pode achar que em seis meses vai haver milagre. A economia não funciona dessa forma. Mas já há indicativos de que, com a ascensão do Michel Temer, a presença da República, nós já vimos aí a questão de a bolsa subindo, o dólar baixando. Então, já se prevê, talvez, uma retomada de um crescimento econômico que o Brasil está pronto aí. Ok, professor. Muito obrigada pela sua presença aqui para a gente comentar resumidamente a respeito deste assunto. Sempre um prazer. Olha, o que a gente vai ter que notar é que esse processo vai ter impacto também nas eleições municipais em todos os estados, em todos os municípios brasileiros. E aqui no Amazonas não vai ser diferente. Nós observamos que a campanha que anteriormente já estava nas ruas, nós estamos no mês de maio, ainda está morna. teremos ainda essas discussões acerca de como vai se desenrolar o processo de impeachment. E eu acredito que nós vamos ter muitos assuntos ainda na esfera política para comentar durante esses próximos meses. Ok, professor. Mais uma vez, obrigada. Obrigado a você.